Beleza, galera, estamos aqui no Creepy Dick. É esse o nome? Não sei o nome. Creepy Dick. É aquele jogo lá que é estilão, o Flea The Facility. O problema é o seguinte, o cara apareceu do nosso lado, obviamente, porque a gente começa tudo junto. E o cara já se transformou e deu um ritminho, eu tô aqui andando mancando já, olha só. Eu tenho um MidiKit aqui, um MidiKit não. Um MidiKit? Pô, então me fornece aí, por favor. Tem que fazer o grande gerador. Pô, valeu. É o gerador, como é que tem que fazer? É o gerador, exatamente. É verdade, estamos aqui com o JV no Uncase, olá, gente. Não é gerador, é rádio. É rádio? O meu é comunicador de rádio. Ai! Peraí. Ai, Eric, que aí, Eric? Ai, é a Moncase! É, Muda! Moncase, Moncase. Eu quero salvar o Eric. Ok, vai lá. Vai lá, João, vai lá, João. Não, 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 não. Caramba, mano, eu nem sabia que era ela, mano. Eu nem sabia que era ela. É, ela, ela. Mano, pior que alguém caiu. Você não é o careca, não. Você é o que tem cabelo, você não me engana. Droga. Ah! Vem te embora, carniça! Não deu tempo de salvar aqui, coitada, pessoal. Vem, se esconda aí, não! Não se esconda aí, não! Eric, socorro! Ah! Você vai morrer, você vai morrer! Vem, a carniça! Que isso, rapaz? Que susto! O grande monstro veio te pegar! Já tá vendo? Se distancia, velho. A gente tem que arrumar cinco, cinco geradores. E são três de vocês. E aí, gordão? São três? Por que são três? Porque eu já matou dois, né? Você já matou dois, né, Moncase? Eu só vi um só. É, eu matei quatro. Não, ela não matou dois, não. Pior que a roupa aqui é tudo parecida. Tá morto, tá morto isso aí, tá morto isso aí, ó. Ai, 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 ai! Corre, 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 corre! Tá, eu não sabia se era o JV ali ou se era algum rando. O JV tem cabelo, o JV tem cabelo. Verdade, verdade, verdade. Cresceu, mano. Vou é fugir, mano. Vou é fugir daqui. Não, eu fico aqui e morrer com o JV. Ah, não. Ah, não. Galera, foi uma pergunta. A gente constrói quantos rádios, na real? Nenhum, até agora. Boa. Nenhum, até agora. Mas a gente tá na tentativa, né? Eu já tinha começado um ali. Ih, galera, esqueci de botar o som do jogo. Quem levantou o cara ali? Eu quero saber. Como assim? Quem levantou o cara ali? Não dá pra ver. E aí, Eric? Você levantou o cara, Eric? Não, não, não. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Não, não, deixa, deixa. Vem embora, carlinha. Não, 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 não. Ó, me abandona, Moncase. Me abandona. Vambora, meu pote. Vem a Nelson, vem a Nelson. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Procura escotilhas, Eric. Procura escotilhas. Escotilhas, escotilhas. Baixa, um contra, vai passar, passa, passa. Eu passei aqui. Eu passei aqui. Calma, espera. Você foi salvar o cara, Nelson. Eu? Fui? Oi. Que cara tá caído, Mon? Sabe o que é legal, galera? É que, tipo assim, eu tenho um poder que eu consigo ver através de paredes. Não! Não, 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 não! Você tá... É sério. Você tá de zoeira, você tá de zoeira. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Mas vampiro não vê atrás de paredes. Mas o meu é, Gatão! Ele consegue sentir, entendeu? É alguém machucado. Ele tá machucado, não tá? Ah! Não, eu consigo ver todo mundo, na verdade. Ai, ai. Sério mesmo, sério mesmo. Eu consigo ver todo mundo. Aquela gasta de robux aí. Ai, buquei, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não é tu, não. Eu tô pegando o outro aqui. Calma. Ok, quem vai salvar ele? Vai salvar ele? Vai salvar ele? Quem vai querer? Bom, vou usar meu poder aqui pra ver onde vocês estão. Saiam daí de dentro do container. Saiam de dentro do container. Que roubado! Isso, isso, isso. Vai lá, cada um pra um lado já também. Eu parei, eu parei. Conversar, conversar. Você vai bater. Eu vou parar, parei, parei. Tá parado, tá parado. Ok. Você moveu, eu pegue. Eu vou parar. Se o Eric levantar aquele ali, também eu pego você. Ah, não! Não, aí, aí, aí é coberia. Aí, olha, 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 olha. Ok, ok, ok. Posso falar com você? Posso falar com você? Posso falar com você? Pode falar, fala. Eu gosto... Se eu fizer alguma catada boa, você deixa isso aí? Talvez. Tô usando o meu raio aqui pra ver se o Eric... Eu amo, Marinha, eu amo você. A melhor youtuber que eu conheci até agora, eu pude encontrar nos meus olhos, que é você. Nossa, bugou tudo. Eu não entendi. Ah, ficou ruim? Avisa, pô! Eu vou te dar um tap e você corre. Pronto, deu um tempo. Bom, agora é só o gerador aí da esquerda. Vamos lá. Tá, tudo bem, tudo bem. Munkase, você poderia não usar esse poder? Não. Por quê? Achei. Não vou usar a oportunidade que a vida me deu. Lógico! Maníquilo. Pra ajudar os amigos, né? Amigo não, eu sou um monstro. Você... Ah... Ela deu um ponto. Agora a questão é, você vai sair do gerador aí ou eu vou ter que ir atrás? É, pode ir lá atrás do JV, Munkase. Entendi. Pode ir lá. É lá do outro lado, lá, Munkase. Não, eu tô vendo. Se chegar perto do cara, eu tô vendo. Você... Eric, 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 Eric. Não, agora você vai lá sozinho. Agora você vai lá sozinho. Não, você vai sozinho, você vai sozinho agora. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou terminar isso aqui. Não, você não... Não aconteceu isso, JV! Eric, eu quis falar o cara... Eric, Eric, Eric. Eric? Oi. Oi. Tá. Eric, cá. Sou eu. É o seguinte. Sou eu. Calma, espera, espera, espera. Espera. Eric, eu esperei. Se você for fazer bosta, eu vou pegar. Eu vou pegar. Não. Não vai não, não vai não. Peguei. Não vai não. Peguei um. Peguei um. Vem, vem, vem. Vai fazer bosta. Vai fazer bosta. Ele vai fazer bosta. Sai daqui, João. Sai daqui. Não, não. Ah, ela quer abrir a porta e eu não consigo... Deixa ela abrir a porta, Eric. Eu tô ficando em cima dela. Sério? É. Não, não, não. Deixa ela abrir a porta. João, começa aí, vai Duas vezes, Erick Duas vezes eu fui abrir a porta que pegou Onde ela tá? Ela tá atrás de mim aqui Ela tá aí na esquerda Mano, ela tá bem perto de mim, Erick Tá? Sério? Se eu não vejo, não tá perto 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 Corre, 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 corre Jotavê? Corre, Erick Dá um sinal de vida, Jotavê Vida, vida, vida Vida, vida, vida Um sinal de vida Qualquer sinalzinho de vida Ai, ai, ai Pior que é um Nossa, tá atrás do Jotavê Certeza, certeza Ou não, não sei Mano, eu tô correndo aqui Mas tem que achar um gerador pra fazer Ai, já sei onde pode ter Já sei onde pode ter Onde? Não posso falar, Jotavê Não, não, não Não é possível, não é possível Fala aí, fala pra mim Não é possível, não é Não, não Se você não falar, eu quero saber Eu quero saber, qual que é Fala pra mim, né Fala pra mim Erick, vem comigo Ai, não, não Não me pega, não Munkase, me põe no chão Me põe no chão Vai ficar comigo aqui agora Vai ficar comigo aqui agora Não, não, não Quem é que tá vivo aqui? Quem é que tá vivo? Quem é que tá vivo? Vai falar pra mim? Você sabe quem é que tá vivo, Munkase? Você levantou ele, não foi? Você levantou ele Eu levantei quem? Não foi? Eu levantei quem? Levantou o Jotinha, não foi? Lógico que eu levantei Lógico que eu levantei Boa tarde, monstro Boa tarde Quero começar Quero começar É, eu quero ficar Oh, mano Meu Deus, é difícil demais, mano E eu fiz 600 pontos ainda, mano Eu conseguia ver vocês Através das paredes Caramba, que roubadíssimo Brinca, boy Beleza, galera Outro mapa aqui agora Bom, é o mesmo do outro vídeo lá Que é o da escola Mas esse mapa é da hora Esse aqui a gente ganhou, é verdade Quem que deve ser o monstro agora? Do pai matando, hein? Salvando o mundo Peraí Agora que eu percebi Se alguém foi o monstro Alguém de nós pode ser o monstro de novo Aí eu tô preocupada Pode ser de novo Mas pode ser você também, entendeu? Mas eu tava pensando aqui Eu tava pensando Já morreu um? Aqui nesse mapa Já? Aí o Jotavê? Não Eu já 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 Ô, Munkase tá acusando, velho Meu irmão é muito da Munkase Pelo amor de Deus, velho Peraí, deixa eu ver uma coisa Naquele mapa a gente começou tudo junto Naquele mapa a gente começou tudo junto O mapa passado que a gente jogou A gente começou tudo junto Tudo no mesmo lugar Porque agora a gente começou um em cada lugar, entendeu? É verdade Acho que bugou aquele mapa Acho que não era pra ter começado daquele jeito não Eu não lembro Ó, Gafão, fala uma coisa aqui O Spindere Game não é não Não? Ah, é a Munkase! É a Munkase! É a Munga, é que é a Munga! Ela é a Munga! Não é a Mungas, é Roblox! Não é a Munga mesmo, a Munga! A Munga é a Munga! Por isso que ela... Por isso que... Por isso que ela falou aquilo lá, mano Eu devia ter suspeitado já desde o início A Munga, eu sabia que ela era a Munga Aqui, 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 aqui! Aí, beleza Ó Tô aqui fazendo, tô aqui fazendo Eu acho que esse dá pra ganhar, hein, JV Esse dá pra ganhar É a Munga da Munga, mano Mas ela tá com o Vampiro de novo? Não, não Vampiro é o que tem depois de ver as paredes Eu sou o bicho, papão! Ih, pior ainda Calma, quem caiu ali? Foi o Randal? JV, você caiu ou JV? Agora foi Não, não Ah, agora olha a TV que caiu Caiu não, tô aqui Não, quatro Não Tem quantas pessoas? São seis pessoas Tem um tal do Pai The Game aqui também São seis pessoas Erraram ali, erraram ali, erraram ali Calma Não fui eu, garra Ai! Oi! Calma Ok, passou, passou Um avião E nele tava escrito Fica parada, fica parada, fica parada É, fala mais, Eric Fala mais que eu não tô vendo Deu lugar, deu lugar, deu lugar Calma, 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 calma Espera, espera Vai, 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 vai Ah, o cara andou Eu ia salvar ele Não, 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 não Ele quer ir Fala mais, fala mais Vai, fala mais, fala mais Não, como você entrou? Eu fechei a porta Eu fechei a porta Ih, mano Eu ia salvar o cara O cara andou e cancelou Não, foi o Eric falando Ih, eu ia ficar parada Lógico que eu falei Lógico que eu falei Alguém me salva agora? Preciso que alguém me salve agora Ah, mas o cara não quis ser salvo ali Vai salvar o Eric? Vai salvar o Eric? Posso salvar o Eric, por favor? Vai salvar o Eric, vai salvar o Eric, João Pelo do vídeo, pelo do vídeo Vai, vai, vai Você me quer deixar? Vai, vai salvar o Eric, vai salvar o Eric Alguém me ajuda aqui? Vai, João Vai salvar o Eric, João Eu não quero deixar, não Alguém me ajuda, por favor Eu quero salvar o Eric Porque ele tá me campeonando aqui, Eric Quê? Não pode, não pode Alguém me... Olha, me campeonando, me campeonando Segui agora Me largou, me largou Agora ele deixou sair Agora ele tá muito longe Posso salvar Agora ferrou Vai, vai, João Vai, João Ele tá aí do chão, ele tá aí do chão Olha aqui, ele tá aí do chão Eu tô jogando Eu tô jogando Ele tá aí do chão, mano Ele tá aí do chão, mano Que esse corpo aí, JV Meu do Eric? É o meu... Não, ele não é o meu corpo, não Não é o meu corpo, não Munkase, peraí Era o corpo do meu amigo Eric Respeito ao meu amigo Eric Vai fugir? Vai fugir, vai fugir, né? Beleza Vai fugir, né? Vai fugir? Beleza Desculpa, JV Desculpa Valeu, Eric Meu perdoe, meu perdoe Esqueci total, mas esqueci Munkasei aqui de novo Ok Gente Impressão minha ou erraram um geral? Ih, rapaz Olha o King Kong vindo Olha o King Kong É só a conga? É a monga Não, não Que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Meu, eu não vi direito Mas eu senti na minha cabeça Ai, meu Deus do céu Que susto Que eu tomei com seu grito Desculpa, Eric Eu vou pegar essa aqui E vou mandar embora, tá? Vou levar essa aqui Meu perdoe é um bolinho Vou levar, vou levar Vou levar essa aqui Me levar no mongapão Levou embora mesmo, olha lá Ih Fechei a porta Nossa senhora Não é possível Ela vai fazer a limpa, mano Ela vai fazer a limpa Vou levar essa aqui também, tá? JV Está tudo em suas mãos, JV Estou botando as duas aqui, ó Juntas Boa Ih, trancar Ih, pegou Que isso? Por que você está pegando fogo? É o poder da monga Quando ele dá o rick-to A monga da monga Nossa senhora, mano A monga A monga A monga só consegue ser monstra A monga Muito triste com... Eu acho muito injusto essa escolha de monstro, tá bom? Só pra deixar claro aqui Monga Meu Deus do céu, mano O JV está falando assim, eu desconfio do JV Ih, está pra ela buguei aqui, mano Alguém já caiu, já É o Eric, é o Eric Meu Deus do céu, mano Eu acho que é a monga de novo É a monga de novo, olha aqui É a monga de novo Não, agora é a vingança, mano Não, não, falando sério Falando sério Agora é a vingança A gente vai ganhar dela Não, a gente vai ganhar de novo Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí É você mesmo? Eu sou a monga Tava com outro nome Eu sou a monga Calma Calma Ok Coitada De quem? Você Oi? Calma Quem fechou essa porta aqui? Hum, o porteiro Pera aí, como assim? Você vai ficar aí? Não Você vai morrer de novo, Eric? Não, eu não vou não Deixa eu morrer não, por favor Não, não, não É difícil porque não chegam perto de mim Não, eu estava tentando sair dali Uma mesa estava travada Eu estava até concentrado aqui Tentando entender o que estava acontecendo Que ódio Que ódio Ai galera, quem vai fugir hoje? Hum, é A gente vai fugir A gente não vai fugir, a gente vai A gente vai fugir hoje Parou com isso aí, Munkase Vai fugir hoje? Não, Munkase Dois em um Dois em um Eu quero vocês dois aqui dentro Calma aí Não, mano Fica aí dentro Fica aí dentro Não é possível um negócio De assim, entendeu? Munkase, quero negociar Eu em troca dos dois Você em troca dos dois? Feito, feito, feito Mas é um acordo certo, não é? Não, eu não vou passar não Eu vou ficar, eu vou ficar Ó, salva um aqui já Tá, foi minha frente aqui Tô aqui Tô aqui Tô até vendo Tô até vendo Tô até vendo Salvei um aqui Salvei o outro Pode ficar comigo, Munkase Leve meus amigos Tô aqui dentro da sala Tô aqui, tô aqui Não lembra ninguém não Deixa eles ir, deixa eles ir embora Olha só Fone, Fone, Fone Fone, Fone Fone, Fone Fone embora Espere um pouco, espera um pouco Espera eles ir vim Pegar as instâncias, tá? Bom, o que é isso? Oi Eles são meus amigos, tá? Eu só fiquei por eles Ok Na cara não, na cara não Na cara não Na cara Beleza, beleza Não é na cara, vacina É uma coisa Na cara não Na cara não, ó Na cara não, suja depois Mas o que que é isso? Que? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Eu tô pegando a sala, velho Eu tô pegando a sala Eu tô pegando a sala Deixa ele ir, deixa ele ir Não, não é possível Não é possível Nem sair da sala Pronto, fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Munkase, é bom que você consegue Passar pela porta, né? Tá, prepara Ai Eu quero você de companheiro agora Você vai ficar comigo Munkase, eu não sou amigo Estou Eu quero você de companheiro Eu quero você de companheiro Não pode Sabia que isso dá ban no jogo, Munkase? Isso daí dá ban Eu quero ele de companheiro Não, não Isso aí dá ban Isso aí dá ban Eu quero ele no meu ombro Amigo, estou Entra numa sala, JTB Entra numa sala aí Eu quero você no meu ombro Posso ficar na sala aqui, Tom? Ah, agora deu Não, eu vou levar você pra uma sala Pode sair Vem pro meu Calma Não dá pra andar, velho Ô, Munk, você tem que ir atrás dos outros lá, entendeu? Você tem que ir lá Ele vai voltar Ele tinha que deixar que ele vai voltar Então eu já voltei, velho Ai, corre, corre, corre Carreirinha 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 JTB JTB Cadê o Carreirinha? Cadê o Carreirinha? Enquanto isso, estavam fazendo o gerador Ótimo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Finalmente Finalmente Você não foi Você não foi pego de novo Você não foi pego de novo Você não foi pego de novo Ele tá me levando aqui De novo Fica aí, fica aí Não me segue Não me segue Não me segue Não só pra me andar Não aconteceu nada Não aconteceu nada Vocês erraram o gerador, Vi Não, não, não Aconteceu nada Munkase Pode ficar tranquila Fica aí, fica aí, Munkase Fica aí, Munkase Não, eu tô aqui Aonde? Aqui ou no lugar? Não Não é possível Não é possível Um negócio desse Eu tô morrendo É meu fim Não é possível Um negócio desse Meu amigo Estou aqui Aqui Os meus problemas São meus também Também São meus também Amigo, estou aqui Amigo, não estou mais aqui Amigo, vou estar lá Amigo, vou Eu juro que estarei lá Amigo, vou Eu vou ajudar Todos os amigos Que não param de morrer Vocês vão perder de novo Que a Munkase vai matar todo mundo Se você não fizer o gerador Verdade Mas eu salvarei Melhor amiga Não, eu vou derrubar todo mundo Agora, eu tô falando Venha pra terra Não vai não, não vai não Não vai não Munkase, melhor amiga Munkase é um gongão Vai sair daí de dentro Ou eu vou ter que matar? Como é que vai ser? Munkase é um gatão Ah, puxa Não Concentration Não sei quem que eu salvei ele Quem que morreu Foi o outro Foi o outro Foi o outro, mas foi o outro quem? Eu vi que salvei um e o outro morreu, mas eu não sei quem é o outro ainda, né? Nossa, se você acertar na barriga pequena do gerador, é 10% que carrega. Sim. Ah, se você acerta pequena, sim. E se você erra também, perde 10, se eu não me engano. Ou mais, não sei. Mas e agora, mano? Mais um caiu. Ai, essa galera não para de cair, só cai. É que eu vejo, sei lá. Fazer o gerador, ele tá. Parece que não tem net, mano. Monkaze, você acha que eu tô fazendo o quê, Monkaze? Salvando os outros. Também, né? É que eu não deixo... Como é que é? Como é que é aquela frase? Não deixo nenhum brinquedo para trás. Engraçado, mas um amigo só morreu. Mas ele não era meu brinquedo. Nossa. Não conhecia ele. Eu não conhecia ele. Aí eu fiquei mal. Não, você conhecia. Você que morreu, você conhecia. Eu conhecia ele? Conheci. Não é um amigo? Certeza absoluta? Absoluta. Ah, então... Então, mil perdões, né? Mil perdões. Salvou? Salvei, salvei. Salvei, salvei. Ai, corre, corre. Gente, estamos até quietinhos, assim, concentradíssimo. Porque a gente tá jogando try hard aqui, mano. Uma máquina, galera. Uou! Meu Deus, morreu! Na mala. Salva, salva, salva. O que foi? É agora. É agora. Agora é a parte mais difícil, JV. Vou lutar contra a conta. Encontrar a estaca. Pela portinha, ela deve estar muito brava, Erick. Ela tá querendo quebrar um parede aqui, certeza. Tá querendo quebrar um muro aqui. Deixa eu invocar meu poder de Kong aqui pra você ver. Ok. E aí, tá atravessando o muro, Erick. Oi, Erick. Oi, Erick. Oi, Erick. Oi, Erick. Oi, Erick. Peraí, mas como é que usa? Como é que usa? Como é que usa o negócio? Fica nela, fica nela, fica nela. Não. JV, me ajuda, me ajuda, JV. Não, Erick, dá não, Erick. Não tá marcando a gente, Erick. Não, não, não tá, não. Não tá, não. Amigo, eu tô aqui. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu pelo Erick. E aí, como vai ser? Eu pelo Erick, Erick, rápido. Eu sei pelo Erick, certo. Erick, você tá indo pra onde, Erick? Não tô indo pra lugar nenhum, Erick. Me deixa aqui. João, tá aqui o Erick. Ele tá aqui na porta. Venha pra cá. Tá aqui na frente. Eu vou lá, vou lá. Tá aqui atrás, atrás, homem burro. Aqui, homem burro. Aqui, ó. Tá até com dor ali, ó. Tá com câmera, tá com câmera, coitado. O que é isso, velho? Ok. Ok, João, nosso acordo. Peraí, 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 peraí. Caiu, caiu aqui, caiu aqui. Vai vacinar, vai vacinar, pronto. Vem aqui, vem aqui. Fica parada, fica parada. O Erick, não vai ele ganhar, velho. Tá lá, salvando os outros. Aí eu vou atrás, vou derrubar todo mundo e vou ganhar. Não, 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 não. O acordo, o acordo, o acordo, o acordo. Não, o acordo já passou, o acordo já passou. Não, 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 não. Já era, já era, já era, Erick. O joitinho já tava derrubado. Só que você e ele juntos. Você vai fazer o quê, Erick? Acertava um pedaço de pau em mim. Na minha cabeça, Erick. Eu fiz isso. Ferrou, Erick, eu pulei. Mas tem que jogar? Não sei o que tem que fazer, não. Eu não sei também. Eu só vou poder clicar e tá perto. Eu cliquei. Quem é o maior sonho da manga daqui? Eu cliquei, eu tinha pego o negócio. Eu acho que tava na minha mão. Se eu peguei, tava na minha mão. Eu cliquei nela e ela não morreu. Eu morri. Aí, 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 aí. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, não é possível. A Mukiz foi monstro três vezes seguidas. Entendeu? E as três já ganhou. E as três já ganhou. Eu acho que ela nunca mais vai ser na vida. Nunca mais. Nem aqui, nem no Among Us, nem no Flick. Não vai ser em nenhum lugar mais. Só na vida real. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal do JV da Mukiz tá aqui na descrição. E eu espero vocês na próxima. Valeu, um abraço, Eric. Falou.